Eu abri a las que eu quero passar, eu abri a las que eu quero passar, olá meus pequenos vamos dar continuidade ao nosso projeto carnaval Hoje a tia tem pra vocês aí um acróstico, vocês sabem me dizer o que é um acróstico? Não sabem? Ou estão me enrolando? Vamos lá, o acróstico é uma poesia em que as primeiras letras, às vezes a do meio ou a do fim, de cada verso formam em sentido vertical um ou mais nomes ou um conceito Olha só, então vamos lá, cada verso formam em sentido vertical um ou mais nomes ou até mesmo um conceito E isso é um acróstico, tá? Agora vocês já sabem, a tia deixou pra vocês aí na atividade de carnaval justamente isso Um acróstico com o nome carnaval na vertical, para cada letra da palavra carnaval você deve escrever outra formando o acróstico sobre o carnaval Então capricha aí com a letrinha C, o que eu devo fazer? O que eu devo escrever? E com a letrinha A? E com a letrinha R? E assim sucessivamente Feita a tarefinha, dá um lindo colorido na imagem que está ao lado, tá bom? Deixa ela bem colorida, assim como é o carnaval E não esquece, tá? Coloca o nomezinho de vocês na atividade e posta lá no grupo para a tia estar acompanhando vocês, tá bom? Por hoje é só, encerramos por aqui Beijinhos no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula